Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do meio do passado Mas se lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível E eu me acho incrível quando se olha assim É bem assim, tá pra nascer um malogueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso tempo inteiro e até pra desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convencível Segura minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava a mão Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Um jeito de viver só com amor e fé Um jeito de viver só com amor e fé